Uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, traz felicidade a um povo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio mais querida de Olímpia. O Ministério Público Federal decidiu cobrar na Justiça a apresentação do tão falado do plano de legado das Olimpíadas. Mas eu preciso da tua ajuda. Tô trabalhando num filme novo. Tô conversando com mais pessoas, tô vendo se a história vai dar caldo. Jean Carlos? Rodrigo McNeely, hein? Sobre o que que é? Adivinha. O documento da liberdade da democracia! A gente sabe muito claramente, a política brasileira, ela funciona sob corrupção. A corrupção, o clientelismo e essa velha política, elas estão hoje dentro da esquerda e dentro da direita. Eu acho que o brasileiro, ele não é contra a corrupção. Ele é contra a corrupção do outro. A nossa realidade é uma realidade de abundância, mas nós estamos submetidos a um cenário de escassez. Não é só a corrupção, é também o uso arbitrário do poder. O que a prefeitura da cidade diz? Que essas obras estão acontecendo de forma mágica, sem custo nenhum para a cidade. Eles vendem a cidade numa esfera absolutamente global. A gente pode fazer uma diferença em demandar de transparência e de desafio a corrupção? Expanso. 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 Obrigado.